As celebrações dos 70 anos de reinado da Rainha Isabel II começaram esta quinta-feira na presença de milhares de pessoas. A tradicional parada militar contou com o olhar atento da Rainha. Era o momento que todos esperavam. A Rainha Isabel II apareceu na varanda do Palácio de Buckingham para saudar a multidão, enquanto decorria a parada militar. Muito se especulou sobre a presença ou não de monarca nos festejos do Jubíleo de Platina, devido às limitações físicas, mas a verdade é que Isabel II apareceu durante largos minutos, vestida de azul e sorridente. Não é todos os dias que se comemoram 70 anos de governação. Isabel II é dona do feito recorde, mas a festa pertence ao país inteiro. Os festejos arrancaram durante a manhã com a parada e o desfile militar tradicionais que contaram com a presença de vários membros da família real. O príncipe William e a princesa Ana, única filha de Isabel II, participaram no desfile a cavalo, tal como Carlos, que fez a saudação de aniversário em nome da Rainha. Ao assistir ao desfile, mas fora do centro das atenções, ficaram o príncipe Harry e Meghan Markle, que não se juntaram aos restantes membros da família real, na varanda do Palácio de Buckingham. Milhares de pessoas participaram nas celebrações e assistiram ao desfile que não ocorreu sem incidentes. Pelo menos quatro pessoas foram detidas na sequência de distúrbios provocados. Dois deles terão rompido as barreiras e correram na frente dos militares. Os festejos começam hoje e decorrem até domingo. Além dos eventos oficiais, é esperado que milhares de festas particulares devidamente registadas ocorram por todo o território britânico. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.